O Pampo é um peixe bonito aqui, ele não é um peixe difícil de limpar, quero aproveitar, tem um rapaz que perguntou pra mim em um vídeo, há um tempo atrás, tomara que ele esteja acompanhando, perguntou se o porquinho tem escama, o porquinho tem escama, mas não dá pra tirar o couro dele, não dá pra você comer aquele couro dele, aquele couro dele é muito duro, então por isso que a gente arranca o couro, mas ele tem escama sim, dura de tirar, mas a gente tem. Oi Lívia, errou, é? É, ó, o Pampo também é um peixe que ele tem uma escaminha bem pequenininha, tá vendo? Ó, é bem pequenininha as escaminhas dele, que você pode dar uma raspadinha pra poder tirar um pouco, tá? Ó, tirou, não é um peixe difícil de limpar, você pode fazer ele inteiro, como eu vou vender na banca, eu vou vender ele sem cabeça e corta de impostinha, vou fazer um aqui pra vocês verem. Ó, tirou aqui, esse vídeo vai ser rápido, hein? Tirou aqui também, ó, né, já tá praticamente limpo. Neste caso, eu sempre corto aqui, já deixei, tirando o peito fora ali, ó. Ó, mas olha só, que coisa linda, olha ele aqui dentro, ó, com as vísceras ainda, com as vísceras ainda ali. Aí abriu, tirou a sujeira, aí ó, coisa linda, deixa eu tirar aqui o restinho aqui. Vou mandar um salve pro meu amigo, como que é o nome dele ali, Rominho, do pastel ali? Vou mandar um salve. O moço do pastel? Como é que é o nome dele? O Wellington? É o Wellington, o pasteleiro ali, ó. Alô, Wellington, o pasteleiro, cabra bom. Ó, mandei um salve pro Wellington também. Vou fazer agora o polvo, ó. Tem um polvinho pra fazer aqui, aí ó, encortei. Agora eu vou só cortar as costas. Legal de cortar as costas em diagonal assim, que ela fica maior, mais bonita, entendeu? Do que você cortar reto, ó. Olha que coisa linda. E aí, merece um like, meu amigo? Merece um like, minha amiga, deixa um like aí, vai. Mostra que você tá gostando do conteúdo do canal, tá bom? Ó, e tem vários aqui pra mim limpar, tá vendo, ó? Não vou limpar todos agora, porque eu tô na correria. O pessoal tá aguardando pra poder pegar o peixe deles aqui, tá? Mas olha só, tá bom? Deixa aquele like, mostra pros seus amigos. Chama todo mundo pra assistir o canal do Luiz Gustavo Peixeiro. Tamo junto, viu? Muito obrigado. E como eu digo sempre, tudo lindo e maravilhoso. Valeu!